Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje lá vou aqui com meu sobrinho, nós vai ver se acha caju ali no pé, né? Com certeza, né? E é muito bom, suquinho de caju, doce de caju, então nós vamos ver se a gente encontra caju, né? Aqui é uma bachada boa, tem dois pés de caju, um pé de panã, panã, meu Deus, que a gente chama jaca de pobre aqui. E aqui é o quintal agroflorestal dele, que está começando há pouco tempo, já está bonito, né? Tem um vídeo aí que eu vou mostrar, e hoje nós vamos tirar caju, vamos lá? Tem um bananal ali, aipim. A gente bora na zona rural, né, pessoal? Vocês sabem que a gente bora na zona rural, uma pequena comunidade, e hoje nós vamos estar aqui colhendo caju. A gente conseguimos colher aqui um pouco de castanha, né, um pouco de caju. E aí, Ricardo? Eu estou aqui com o meu sobrinho Ricardo. Sim. Você vai fazer o quê? Fazer o quê com esse? É a coroa que vai fazer esse doce de caju. É? Então será que vai me avisar para eu ir lá fazer um pequeno vídeo? Aí é só ficar me trecutado com ela. Tá bom? Estou aqui com o meu sobrinho Ricardo, que tem o quintal dele aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai... Está formando o quintal agroflorestal, nós vamos lá daqui a pouco. E estou com a namorada dele, ela está ali embaixo da árvore. Ô, gente, me desculpe aí que está meio nublado, né? A qualidade não pode sair... Pode sair um pouco turva. Mas é assim que nós gostamos de estar registrando as coisas, tá? A gente que mora na área rural, sempre tem os pés de fruta, tem que aproveitar nessa época, né? Tá bom? As castelhas são lindas, né? Olha aí os cajus. Os cajus estão aleatórios, mas já deu bastante. Tem muito lá em cima, né? Que é difícil de tirar. E tem bastante maturi. Aí, ó, consegui ainda uma jaquinha de polvo, né? Como o pé está com uma praguinha, ela está assim com uma casca meio escura. Mas tem semente aqui em todo canto, ó. Que já caiu bastante e as vacas e os nicos aí que comem, né? É bem parecida com a graviola, só que a polpa dela é amarelinha. Esses pés de caju são bem antigos. Desde os meus avós, que eles têm aqui, tinham cinco pés de caju, morreu a metade. E ainda tem esses dois. Tem um pé de panã ali, né? Que a gente chamamos aqui de jaca de pobre. Gosto demais. E tem essa baixada bonita, né? Que vai até lá na frente. Uma parte pra cá tem plantação de palma e de frutíferas. E aqui vamos nós tentar ver se encontra mais caju, né? O demais é maturi. Olha essa folhagem que tem, né? Pra fazer substrato, né? Nossa! Fazer cobertura morta. Muito bom. E eu tô vendo que tem dois cupinhos aqui, ó. No chão, já morto. E eu tô de olho nele. Aqui, ó. O pé de panã tá junto com o pé de caju, tá vendo? Só que ele tá de pragas. Acho que não tá desenvolvendo por isso, né? Tá aqui assombrado. Então, tem muito maturi, mas tem poucos cajus, né? Mas a gente tá colhendo aqui um pouco. Tem bastante maturi. Tem bastante. Tem bastante. Tem bastante pendurada aqui. A hora passa de marco. Isso aqui, ó. Essa semana passada. Fava carregada aqui assim, pendurada os cachos. Quando ele te puxa o zon, ele desliga. Bora mostrar aqui e eu perguntar pra vocês o que vocês vão fazer com eles. É abelha com ferrão aquela, né? A valentona, né? Tá ali dentro. Deve já ter bastante mel. Tá aqui de olho no cupim, que isso é bom botar em planta, né? É uma folhagem boa, né? Substrato maravilhoso. Capim tá saindo agora, ó. Tinha animal dentro, mas tá ficando bonito, ó. Todo verdinho. Vamos aqui colher caju, pra gente fazer nosso pequeno suco, nosso doce, né? Tem bastante maturinha ainda, ó. Aqui os passarinhos também dão conta dos cajus, né? Aí a gente aproveita, né? A família aproveita pra tirar as castanhas também, né? O mais gostoso é a castanha. Ainda ele vai dar bastante, ó. Tem bastante maturizinho, tá vendo? Vai em cima, ó. Vai ter bastante caju ainda. Tá começando, né? E ali, ó. Naquele pequeno orifício, tem uma abelha ali, tá vendo? A gente tem que ter bastante cuidado aqui. Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Hoje lavou aqui com o meu sobrinho. Nós vai ver se acha caju ali no pé, né? Com certeza. E é muito bom. Suquinho de caju. Doce de caju. Então, nós vamos ver se a gente encontra caju, né? Aqui é uma baixada boa. Tem dois pés de caju, um pé de panã. Panã, meu Deus, que a gente chama jaca de pobre aqui. E aqui é o quintal agroflorestal dele, que tá começando há pouco tempo. Já tá bonito, né? Tem um vídeo aí que eu vou mostrar. E hoje nós vamos tirar caju. Vamos lá? Tem um bananal ali, aipim. A gente bora na zona rural, né, pessoal? Vocês sabem que a gente bora na zona rural. Uma pequena comunidade. E hoje nós vamos estar aqui colhendo caju.